O projeto de lei de autoria do vereador Tobias Comete, do PSDC, propõe a isenção de cobrança a quem utilizar o estacionamento de shoppings na cidade por até 4 horas ininterruptas. Essa lei prevê a isenção da taxa, tem uma permanência mínima dessa pessoa estar ali dentro do shopping, até para que ela possa consumir ali dentro. E a gente, em segundo plano, vai pensar sobre a isenção daquela pessoa que vai frequentar o shopping, que vai tratar a questão de sua própria identidade, seu RG, enfim. Tem algum serviço hoje público que funciona ali dentro que é inadmissível que o cidadão tenha que pagar para que ele possa estar fazendo uma coisa que é direito, tirar seu RG, por exemplo, e ter que pagar por isso, o seu estacionamento. Mas para ter direito, no entanto, o consumidor precisará comprovar com notas fiscais compras feitas dentro dos shoppings de até cinco vezes o valor da taxa cobrada para estacionar. Atualmente, neste shopping, a tarifa cobrada pela hora de estacionamento é de R$ 4,00 durante a semana. Já nos finais de semana, passa para R$ 6,00. O autor do projeto disse ter se inspirado em medidas semelhantes que já são realidade em cidades como São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Diante dessa crise que o país vem passando, da dificuldade que vem apresentando, então é uma forma também para ajudar esses lojistas. Muitas vezes é cobrado preço altíssimo nessas lojas, nesses aluguéis. Então, para o lojista, para manter aquela estrutura ali funcionando, é complicado. E com isso, com essa iniciativa, a gente vai dar também a oportunidade desse lojista estar sobrevivendo. A direção do shopping, o único da cidade, não quis gravar a entrevista. Para passar a valer, a proposta precisa ser analisada pelos 13 vereadores e ainda sancionada pelo prefeito do município, Guirino Zanon. Mesmo assim, os frequentadores do shopping se animaram com a ideia. Eu acredito que vai melhorar, né? Porque tem muitas pessoas que não vêm, às vezes, devido à questão do estacionamento. Mas é como eu estou falando, se a pessoa vir com o objetivo de comprar alguma coisa, então, possa ser viável sim. Inclusive, nós temos diversas reclamações ao atendimento, que a gente lida com o público diariamente, em todos os momentos. O que mais eles questionam é isso. Tem que pagar, além de comprar, tem que pagar para poder sair. Seria boa, né? Porque precisava pagar, a gente poderia comprar mais no shopping, né? Teria menos gasto. Porque você, às vezes, compra em outra loja, ou para você ter um... Para ser de graça, só compra no supermercado, nas outras lojas não tem. Às vezes, você quer vir em outra loja e não no supermercado, seria bem bom. Você acha que essa taxa que eles cobram atualmente pesa no bolso? Pesa. Seria um alívio. Seria um alívio. Se o projeto virar lei, o shopping será obrigado a divulgar em suas dependências as regras para a isenção da tarifa. A lei prevê multa caso haja descumprimento da norma. Então, a lei prevê. E aí, já. E aí, já.